Tipo Minhawk Olhos de Falcão One Piece, né? Produção Sidney Scassio MHZ Tipo É tipo É dançante, é insano Minhawk, o imediato de bug, né? Rapaziada, porra Querendo ou não, ele é imediato, né? É pra fugir dos holofotes Você fala, ah, mas é só meme Não importa, mano Cara, é imediato do bug, cara Bug tem o imediato Olhos de Falcão Luffy, o Zoro Você vê o nível? Bravo, brabo, brabo, mano E é isso aí, mano, bora aí, cadê o Inumaki, mano? Inumaki vai pedir aquele Cadê o Inumaki? Cadê, cadê a produção? O Inumaki? O Inumaki aí, mano, ó, pedindo aquele like bolado Curtir, curtir, na moral, mano, é sério O Sukuna voltou, rapaziada Ele tava lá, ó, passando mal no início do vídeo aí Que ele tava lutando com o Kusakabe, tá ligado? Sai louco, Kusakabe, guerreiro brabo Tipo o Mihawk One Piece Do MHZ Tipin Tipin Sai daí, Inumaki Sai Melhor espadachim do mundo Te parece, te parece Se não passar por mim O mundo logo te esquece Tipo o cais e tripulação Sobre seu caixão Navegou no mar Você me vê Me avessar na sua direção Esse seu barquinho Vai naufragar Seu olhar Admiração Porque você Tenta me desafiar Se eu quis me achar Pra morrer Em vão Seu garoto tolo Que quer provar Muita coragem Sua Abismo Entre nós dois Você não quer enxergar Essa menolâmina Que eu tenho Uma deloja Serve Pois a certeza Que eu vou te eliminar Perfura Seu coração Ridicularizado Pela corretana Sua bravura É inspiração Menor Por isso Eu não vou te matar Mas se quiser me superar Se tornar melhor Tá bem calmo Né Pra ser um tipo Melhor espadachim Te garanto Vai ter que ralar Porque não vai ser tão fácil assim Só honra já era Porque eu fatiei Retalhei Só passei Multilei Só cortei Eu dividi no minera Você que só lasouro Agora eu que te solhei Melhor espadachim Nada foge da visão Pra mim vocês Não é nada É só gabionzinho Tenta no metrô louco Com o pai que é falcão O melhor espadachim Preferências Ai, miau Mas tu também não parte Pô Eu ando na prancha Eu surfo na água Minha esgrima é monstro Rela nunca falha Diz que cem é ouro Eu sou uma piada Tenta vir Jesus Sei que eu parto A sua alma Eu testei O barba branca Rivalizei com o Shanks Ouro no lá Tá pensando Que é quem Pra tirar O meu lugar No ramo Então se esforça Mais um pouco Grita é da fazer O que eu fiz Ouvi você nessa piada Vai morrer Sem nada de mim Eu eterno aprendiz Com a honra já era Porque eu fatiei Retalhei Só passei Multilei Só cortei Eu dividi No minera Você que é só Lazoro Agora eu que te solhei Melhor espadachim Tá com mais Vibe De vibe Vibe Minho Não sei Pra mim Os tipos É mais Grave Não sei Não sei Mano Eu foge Da visão O corte Da espada Negra Já causa Seu fim Para Repara Me Cara E vê Minha Posição Eu nem vou Me apresentar Você já conhece O Mihaw Nem preciso Da ouro Você toma Coro Só de faquinha Eu faço Uma saca Procurado Eu tenho A fã Várias referências E menções A participações E sons Do MH Que esses Manos querem ter Pirata Baixa Só pode Responde Pra mim Uma coisa Só quem É você O Draco Ele é maior Minha cabeça Vale Mó Cifrão 3.5 bilhão Tô valendo Um dinheirão É o resultado Da fama Da marra Na minha visão Sabe por que Se naufraga Eu afundo Sua embarcação Um lobo solitário Sabe por que Que eu carrego Uma cruz no meu peito Pra você rezar Pra que eu não Perfure Você por inteiro O pirata Renegado Nada foge Da visão Deixa o Jinbei Finalizado E o Luffy Vai ficar sem mão Eu sou que está Todo sempre O Draco Ele não tá Altas menções Que não tenta Não testa Minha capacidade Nele Para com o stress Tá Seu sacada Catana Cê sabe Sem falar de mamãe Por que que não age Será maior Nunca vai ser o melhor Esse posto é do cara Dos olhos de falte Tipo caixa Tripulação Sobre seu caixão Navego no mar Se me empenhar Está na sua direção Esse seu barquinho Vai naufragar Seu olhar Admiração Porque você Tenta me desafiar Se eu quis me achar Pra morrer Irmão Seu garoto Todo Que quer provar Eu nasci pra ganhar Eu nasci pra fazer Esses caras se curvar Se eu tô no game É cross guild Não tô Não passa nada Passa nada Passa nada Passa nada Passa Mano Vou ser sinceraço Vou ser sinceraço Eu esperava Tipo muito bem mais Do que eu imaginava Não Tipo decepcionou Minhas expectativas Cara Não tá ruim Pela Pelo Não entendam mal Não tá ruim Mas Eu esperava Dez E veio Seis Entendeu Não sei Isso aqui tá mais Um cara de vibe Tá ligado Vibe Mihawk Um tipo Mihawk Não seria assim Eu esperava Pelo menos Pra mim Tá Minha opinião Claro Tem uns pontos Ali Que porra Foda Mas No geral Não seria Uma música Que eu ouviria No meu dia a dia Essa aqui Eu só vou ouvir Aqui E agora É tipo Um vídeo Uma música Vídeo Entendeu Que eu só vou Clicar uma vez E Que no caso É aqui Ah não 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 entrou Na Na meu Minha vibe Tá ligado Na meu estilo Entendeu Não sei se deu pra entender Não é criticando Nem nada Porque o M.H. é foda Pô O M.H. é brabo Um dos Caras mais insanos Da cena Geek Incontestavelmente Mas eu esperava Mas eu esperava Bem mais Esse som aqui Tipo Mihawk One Piece Produção Cine Sky Você vem Você pode Vim dizer Mas quem é Tu Pra esperar Mais De um som Mas eu te respondo Ninguém Eu sou Só um otário Que faz React Aí Mas Considerações Aqui Edit Sensacional As referências Que foi De alguns sons Do M.H. E algumas participações Do M.H. Sensacional Mas o que eu quero dizer Assim mano É que o som No geral Eu esperava Uma parada Tipo Mais pra tipo Isso aqui Tá uma parada Mais pra vibe Tá ligado O tipo Como eu falei É uma parada Mais Mais Eu não sei Mano Não sei Colocar em palavras Mas não é Não é Não seria Isso aqui Mas é isso Tipo Mihaulk Deveria ser Vibe Mihaulk Eu acho que ele colocou Errado no título Deve ser Vibe Vibe Mihaulk Né Brabo M.H.Zing Mais uma vez E é isso Tamo junto É nóis É nóis É nóis Curte aí Curte aí Isso aí Você curtiu Seja sincero Você curtiu Isso aqui Não é que tá ruim Eu não tô falando Que o som tá ruim Pelo contrário Pô tem um trabalho Incrível por trás Tem a galera da Edith Tem a galera do Beat O Sidney O Beat Que sempre é massa Mas é que Tipo Na construção Geral Não dá um som Que eu falo Caralho Entendeu É isso Espero que tenha entendido Se não entendeu Curte aí Se não entendeu É só curtir E é isso Tamo junto É nóis Valeu E falou Tchau Tchau Obrigado.